Entre batatas, pimentos, cebolas, havia teclas pretas e brancas na Feira de Espinho. Não estavam à venda, mas davam música a quem passava e parava para ver e ouvir. Este que foi um convite informal para a 40ª edição do Festival Internacional de Música de Espinho. Está tudo muito fixe e banhagem é para os jovens que gostam e podem participar nestas coisas. É fixe. É muito bonito, só que é muito mau que estou a vender pouco por causa disso. Mas é muito bonito, havia de fazer mais vezes, havia de ter um espaço próprio para fazer isto, que é muito bonito. Foram 10 os alunos da Academia de Música de Espinho que puderam fazer o que melhor sabem, num ambiente de tradicional barulho e reboliço. Se nos conseguimos concentrar mesmo na música, essa concentração acaba por ser mais forte que num auditório. Mas é muito mais difícil atingir essa mesma concentração. Depois, é claro que não vamos poder ter uma sala completamente calada a ouvir-nos a tocar, mas dá para ver que há gente que está com atenção a ouvir e isso é sempre bom. A Feira de Espinho com 120 anos e o Festival com 50 anos e 40 edições são das, vamos dizer assim, instituições mais antigas de Espinho e o Festival um dos mais antigos do país. Quisemos simbolicamente marcar esta 40ª edição, juntando um pouco o popular ao erudito, através de um convite metaforicamente feito à população para que venha aos concertos do Festival Internacional de Música de Espinho. que não há barreiras, há uso fruto da música clássica e que é um mundo que as pessoas, muitas, ainda muita parte, uma grande parte da nossa população precisa de descobrir. O Festival Internacional de Música de Espinho vai proporcionar 13 concertos de música clássica entre a próxima sexta-feira e dia 25 de julho.